Quinta-feira é dia de falar sobre segurança pública e prestação de serviço aqui no Em Boa Companhia e o quadro Polícia Militar com você, sempre com assuntos relevantes para o seu dia a dia. E quinzenalmente, quem participa é o Tribunal de Justiça Militar, representado hoje pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Bom dia, desembargador. Bom dia, Emerson. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Inconfidência. É um prazer estar aqui. O tema de hoje é modernização, transparência e celeridade. São características cada vez mais cobradas no Judiciário Nacional. E a primeira pergunta para o desembargador Fernando Armando Ribeiro é a seguinte. Quais são os principais projetos para a obtenção das metas de modernização, transparência e celeridade no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais? Emerson, a questão da celeridade, modernização e transparência tem sido um marco das administrações do Tribunal já há muitos anos. É uma questão que nós temos um feliz encontro e de projetos nas sucessivas presidências do Tribunal que tem contribuído para que o Tribunal tenha atingido um patamar de excelência em todos esses quesitos. o que o levou recentemente a receber o prêmio Diamante do CNJ, que é o prêmio mais alto que os tribunais brasileiros têm. É o único tribunal da área especializada da Justiça Militar no Brasil que tem esse selo Diamante, é o nosso. E isso se deve exatamente a projetos que foram investidos ao longo de vários anos, em várias presidências que envolvem todos esses quesitos que você mencionou. Na questão da modernização, nós temos o aprimoramento das salas de audiência, das salas de sessões, com questões tanto que envolvem conforto maior para as pessoas, que envolvem privacidade de testemunhas, que envolvem acessibilidade e visibilidade, hoje com a transmissão no canal de YouTube do Tribunal de todas as sessões, tanto da segunda instância quanto da primeira instância. Nós temos, por exemplo, também uma parceria muito interessante com a Corregedoria da PM, em que os IPMs, os inquéritos policiais que são feitos na PM, eles tramitam também já hoje no nosso sistema EPROC, no sistema do nosso processo judicial, o que dá maior celeridade, maior segurança também. E nós temos também a judicialização integral do nosso acervo processual. Hoje não existe mais na Justiça Militar nenhum processo físico, nenhum. Então, o processo 100% é virtual. E nós temos aí os laboratórios de inovação, laboratórios de projetos, que acompanham diuturnamente, inclusive com o uso de inteligência artificial, as metas. Então, hoje nós temos aí, atingimos nos últimos anos, 100% das metas estipuladas pelo CNJ. E quanto à celeridade, que é um quesito que é muito importante, que diz respeito à prestação jurisdicional para a sociedade, num tempo certo. Já dizia o Rui Barbosa que a justiça tardia já não é justiça, senão a injustiça manifesta. Nós temos na Justiça Militar, como Justiça Especializada, o orgulho de falar que nós temos uma Justiça célebre. Só para termos uma noção do que eu estou dizendo, nosso tempo médio de tramitação processual, entre a duração até o final do processo, é hoje de 415 dias. Ou seja, pouco mais de um ano. E, no que diz respeito ao tempo entre o início do processo e o primeiro julgamento, nós atingimos, no ano passado, a marca de 290 dias. Ou seja, menos de um ano nós temos um julgamento. Então, realmente, isso se comparado com outros tribunais, mesmo de Justiça Especializada, nós temos um patamar realmente muito bom e que tem sido reconhecido pelo CNJ. No quesito também da transparência, nós temos obtido, obtivemos recentemente, nos dois últimos anos, 96% e 97% da meta integral. Então, nós estamos aí com também um nível de excelência na transparência, ou seja, oferecendo, através dos nossos portais, todas as informações que são exigidas pelo CNJ para a sociedade, tanto a nível de questões internas, de questões financeiras, de questões jurisdicionais. Então, nós temos aí hoje quase que 97% de transparência e estamos caminhando para 100%. Bom, desembargador, parabéns pelo Prêmio Diamante. E a segunda pergunta é, Como vocês veem a compatibilidade da Justiça Militar com o Estado Democrático de Direito? Este é um tema muito sensível, um tema muito importante, e existia um justo filósofo brasileiro muito importante, que se chamava Tobias Barreto, um grande pensador do direito, que ele dizia que a serpente que não devora a serpente não se faz dragão e a força que não devora a força não se faz direito. O direito é a força que mata ou que controla a própria força. E quando nós pensamos numa justiça especializada que controla as polícias, nós temos que pensar sobre o seguinte viés, a questão da segurança é fundamental para o Estado de Direito moderno. Se nós fizermos uma rememoração histórica, quando se cria o Estado de Direito na modernidade, que é uma criação moderna, todos os autores que, de certa forma, são idealizadores do Estado de Direito, Rousseau, Locke, Thomas Hobbes, todos falam de uma questão que, segundo eles, seria razão fundamental para a criação do Estado, que eles falam em segurança. Ou seja, o homem resolveu sair do que eles chamavam de Estado de Natureza e criar o Estado de Direito em razão de uma segurança, que pode ser a segurança jurídica, pode ser a segurança pública. Eles falam em segurança num sentido geral, de ter garantida a sua paz individual, a sua paz familiar, a segurança dos seus bens. Nesse sentido, eles falavam lá no século XVIII. E nós, portanto, quando falamos em segurança, já estamos tratando de algo que é umbilicalmente ligado ao Estado de Direito. E uma justiça que cuida de forças que mantêm essa paz e ordem social, mas, ao mesmo tempo, são armadas e têm a legitimidade para o uso da força, acredito que é algo que clama por controle. Portanto, a ideia de um controle externo é algo extremamente necessário e salutar para que tenhamos realmente essas forças policiais exercendo com legitimidade, mas também com a devida contenção humanidade, respeito aos parâmetros do direito e da Constituição e dos princípios que regem a civilidade humana. Então, eu acredito que a justiça militar tem essa profunda vinculação com o Estado Democrático e Direito como uma válvula de contenção, um controle externo de forças policiais que são fundamentais para manter a ordem democrática. Porque a Constituição da República de 1988, a nossa Constituição, ela diz que incumbe as forças armadas e as forças policiais que são as forças militares estaduais manterem a ordem do Estado Democrático e Direito. Portanto, a justiça que mantém a hierarquia, a disciplina, sobretudo, e a ordem interna dessas corporações é algo fundamental para o próprio Estado Democrático e Direito. Desembargador, qual a relação da justiça militar com os direitos humanos? Veja bem, Emerson, essa relação se tornou recentemente, a partir de 2017, ainda mais profunda, porque nós tivemos uma alteração normativa em 2017 que passou a dar competência à justiça militar para julgar crimes que antes eram julgados pela justiça comum. E são crimes que dizem respeito exatamente a violações de direitos humanos. São os crimes de tortura, são os crimes de abuso de autoridade, que são crimes que, de certa forma, traduzem no que há de mais essencial essa ideia do controle que eu lhe falava, dessa necessidade de estabelecer parâmetros e de estabelecer, de certa forma, uma lição à justiça militar como alguém que estabelece exatamente parâmetros de conduta para o policial militar. E quando nós temos esses crimes hoje julgados na justiça militar, nós temos já uma responsabilidade a mais para com a atenção maior para com os direitos humanos. E isso, evidentemente, reflete-se em que? Na necessidade de uma formação mais atenta à formação para direitos humanos que nós temos hoje na nossa escola, na nossa formação dos nossos juízes, nos cursos de formação dos militares que vão atuar nos conselhos. E também, evidentemente, há uma outra dimensão que eu acho que vale a pena falar, porque quando se fala em justiça militar, muitos a criticam e, às vezes, a criticam sem conhecer. A justiça militar estadual, ela atende integralmente todos os requisitos da Comissão Internacional de Direitos Humanos da ONU. A Comissão Internacional de Direitos Humanos, há anos, estabeleceu diretrizes para a legitimidade das justiças militares no mundo. E, entre elas estão, que a justiça seja permanente, ou seja, seja institucionalizada, não seja criada para cada caso um conselho específico. A nossa não só é permanente, como é constitucionalizada, a nossa justiça está na Constituição. Que a justiça não julgue civis, e a justiça militar estadual não julga civis, jamais. A justiça militar jamais julga civis, só julga militares nos crimes definidos em lei. E que os recursos das suas decisões sejam revistos por tribunais civis. Esse é outro ponto importante. As nossas decisões são sempre revistas ou pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos pensam que os nossos recursos vão para o STM. O STM não tem vinculação jurisdicional com a nossa justiça. O STM cuida das Forças Armadas Federais. Então, na verdade, nós atendemos com isso também, esses quesitos que são estipulados pela ONU na sua Comissão Internacional de Direitos Humanos. Estamos ouvindo aqui no programa em boa companhia da rádio Inconfidência, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. E a próxima pergunta, desembargador, é a seguinte. Existe um diferente tipo de imparcialidade judicial na Justiça Militar? Existe, Emerson. Existe porque nós temos um instituto que, na verdade, não é exclusividade nossa, mas que é fundamental na nossa jurisdição, que é o chamado escabinato. O que é o escabinato? É o julgamento feito por civis e por militares. Ou seja, em muitos dos crimes militares, vai atuar não apenas o juiz de direito togado, mas também o juiz militar, que vem compor temporariamente os conselhos. E no caso do segundo grau, do Tribunal de Justiça Militar, existe a composição permanente por coronéis da Polícia Militar e do Bombeiros Militar. Isso é o que se chama escabinato, ou seja, é um julgamento que é composto de forma mista, a toga e a farda. E, evidentemente, quando nós trabalhamos com esse parâmetro, nós estamos nos reportando a um elemento importante, que existe também em outros institutos do direito, como no Tribunal do Júri, nos chamados tribunais populares, em que o parâmetro é de que o julgador não tenha apenas a isenção e imparcialidade de distanciamento, mas tenha também algum conhecimento das questões de fato e dos horizontes de mundo das pessoas que ele julga. Esse é um fato que está presente na história do direito, desde a Constituição da Magna Carta Inglesa, de 1215, que tem um dispositivo que se tornou emblemático, que falava sobre isso, a necessidade de que as pessoas, para serem presas ou para terem os seus bens indisponíveis, elas tivessem o julgamento de seus pares. Essa ideia dos pares, de alguém que conhece o seu mundo da vida, ela passa a informar institutos como o Tribunal do Júri, onde nós vamos ter pessoas que não necessariamente têm formação jurídica, sentando-se no banco dos jurados e julgando uma pessoa com base exatamente nos seus conhecimentos éticos, morais e nesse parâmetro de horizontes de mundo que eles partilham. Isso é algo que tem, evidentemente, uma visão diferente da imparcialidade judicial quando nós trabalhamos com ela no que diz respeito ao juiz togado, ao juiz de direito apenas. Porque nós ali temos um modelo de imparcialidade em que nós compreendemos que tanto as questões de direito quanto as questões de fato, elas merecem uma conciliação e um diálogo que leve a um bom julgamento por quem tanto conheça do direito e também por quem tenha vivências de situações de vida de uma função e de pessoas que exercem profissões que têm muitas peculiaridades que muitas vezes não são percebidas ou bem percebidas por pessoas que estão de fora da caserna. Então, a ideia seria exatamente nós termos ali o diálogo entre quem tem essas vivências desse mundo ético e moral próprio, que é o mundo da caserna, com aquele que tem a vivência e o conhecimento do direito, para que nós possamos, então, criar e chegar a um julgamento mais justo e mais equânimo. Para finalizar, desembargador, há projetos que possam ser desenvolvidos em conjunto entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, e o Tribunal de Justiça Militar? Sim, há e tem havido, felizmente, na história, o Tribunal de Justiça completou recentemente 150 anos e se nós olharmos para essa história, nós temos vários convênios, vários acordos de cooperação, vários termos de cooperação que foram assinados pelos dois tribunais e que foram muito importantes para o nosso tribunal, para o aprimoramento das nossas atividades. Recentemente, apenas para rememorar alguns, nós tivemos, antes da pandemia, um pouco antes, alguns anos antes da pandemia, 2016, nós tivemos a criação de um termo de cooperação para videoconferências, para que nós usássemos os fóruns do Tribunal de Justiça, espalhados pelo Estado todo, para fazermos a oitiva e o cumprimento de nossas cartas precatórias de uma forma mais célebre. Evidentemente, com a pandemia e os novos sistemas de videoconferência que se criaram, essa questão acabou sendo, na prática, superada, mas foi, na época, um avanço histórico muito importante. Nós temos termos de cooperação no que diz respeito à memória. Hoje, o MEJUD, o Museu do Judiciário, que é do Tribunal de Justiça, abrange também a memória da justiça militar. Nós temos termos de cooperação para trocas e implementação de informações e de conhecimento tecnológico e na área de TI, que também tem sido muito importante para o nosso tribunal. E, enfim, são muitos, a questão da rede de integridade também, a rede de integridade que foi criada entre várias instituições mineiras e que também foi capitaneada pelo TJ e que o nosso tribunal, ao qual o nosso tribunal aderiu. São muitas as parcerias e, certamente, virão muitas outras, porque são cortes que estão realmente administrativamente ligadas. O Tribunal de Justiça Militar é vinculado administrativamente ao TJ e, historicamente, são irmanadas no propósito de trazer uma prestação judicial da melhor qualidade possível para todos os mineiros. Ouvimos aqui na rádio Inconfidência o desembargador Fernando Armando Ribeiro. Desembargador, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, prazer em conhecê-lo e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.